Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, parte 11. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer os eventos com policial, tem alguns eventos com policial ali no mapa. Eu vou escolher esse daqui de baixo, começar por ele, é um evento Hot Pursuit, e nesse evento eu tenho que localizar 3 corredores e prendê-los. Para este evento temos o Mazda R18, o Subaru Empresa, o Ford Crown Vitória, eu vou escolher o Subaru Empresa, e vamos para o evento. O Unido, nós temos uma situação alta prioridade em mission B. Contact! Consider this a warning. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para o mapa para escolher um novo evento. Tem 3 novos eventos no mapa. Eu vou escolher esse. É um evento Interceptor. E temos um suspeito para parar. Então vamos lá. Temos aqui disponível o Mazda RX-18 e o Subaru Empresa. Eu vou com o Subaru Empresa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Perfeito, esse time foi bem fácil, medalha de ouro, um novo prêmio, um novo veículo de busca, é o Nissan 370Z. Vamos para o mapa, escolher mais um evento. Eu vou escolher esse, é um evento Prever com Aston Mart 177, e a distância do evento é de 8.4 km. Aston Martins design, para criar o que é, possivelmente, o mundo mais desejável, automotivo art form. Aston Martins design, para criar o que é, possivelmente, o que é, possivelmente, o que é um novo veículo. Aston Martins design, para criar o que é, possivelmente, a tráquecia da década. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou escolher esse, é um evento Hot Pursuit, com distância de 12 km. Para este evento eu vou escolher o Nissan 370Z. Nissan 370Z. Nissan 370Z. Nissan 470Z. Nissan 470Z. Nissan 380Z. Nissan 390Z. Nissan 370Z. A espécie de espécie de espécie de espécie. A espécie de espécie de espécie. A espécie de espécie de espécie. Dois novos incentivos. Nova unidade disponível. O novo veículo disponível. É o Porsche 911 Targa 4S. Vamos escolher mais um evento no mapa. Vou escolher esse. É o evento Prever. Com a Lamborghini Reventon. Com distância de 5.7 km. Com a Lamborghini. Com a Lamborghini. Com a Lamborghini. Uma Argentina. Esta situação é alta prioridade, todos os municípios respondem ASAP. A CIDADE NO BRASIL Legal, mais uma medalha de ouro, este foi bem de boa até, acabou sobrando um pouco de tempo, dois novos incentivos. Eu fui promovido a oficial. Um novo veículo de busca, é o Maserati Gran Turismo S. Vamos escolher mais um evento no mapa. Vou escolher este, é um evento interceptador e o meu carro vai estar equipado com a tecnologia EPM. A CIDADE NO BRASIL Para este evento temos o ALT TT RS, o Porsche 911 Targa, o Maserati Gran Turismo S. Eu vou escolher o Porsche 911. A CIDADE NO BRASIL 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 Na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRS E01 A CIDADE NO BRASIL All units respond, this is an emergency situation. 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 All units respond, this is an emergency situation.